Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando com vocês é o Alan Gameplay e vamos jogar mais uma partida de Minecraft Survival E já volto Beleza galera, voltei e acho que falta dois e meio pra começar E quando começar eu já volto Beleza galera, voltei, já tá em meia hora, já vai começar a partida Espera um pouquinho Gente, só espera só um pouquinho que daqui a pouco começa Entrei Começou gente Não deixa ninguém ver Ah gente, eu já postei um vídeo aí falando... é... do... Horário dos vídeos Acho que eu já vou matar um aqui que o vídeo já pode matar Eu tenho que esperar uma assistência Acho que eu já vou matar um no peitoral dele Calma carinho Então... Eu tenho que esperar um no peitoral Que isso não pega não Não pega não Pronto, vou matar um carinho gente Vamos ver se esse peitoral dele Muito bem Ele rapou o suba, acho que eu não fiz isso agora Eu vou tirar um pouco de comida Só 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 um pouco de comida Um cara aqui dentro E ele... e ele... que é pizza? Fala se ele quer pizza Pão de... de pizza Se ele quer, já viu e tal Está aqui subindo aqui em cima Para ver se ele quer pão de pizza Quê? Quer pão pizza? Toma aí Pão de pizza É um topo, vajin, vajin. Vajin, 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 vajin. O que é esse? Sim. Vajin, vajin, vajin. O que é esse? Vajin, vajin, vajin. Vajin, vajin. Vajin, vajin. Aqui é tudo. Aqui é ointelligible. Aqui é o segundo lugar. Aqui é o segundo lugar. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eita, espada de Jardim Eita, espada de Jardim Não! Vamos para a segunda partida e já volto Beleza galera, já vai começar a partida, já está em 30 segundos Vamos esperar começar Esse carinha aqui é muito massa Se você ouviu um pinga aí é porque aqui está chovendo Começou! 1 2 2 1 1 2 1 2 Espada 1 1 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.